E chegou a hora do Coisas da Roça. Iniciamos o quadro desta semana com as fotos que o Sílvio Risse, de Florestópolis, nos enviou. São os pés de pitaia que ele cultiva. Quem também está cultivando pitaia é o João Montoya, de Jussara. O Pedro de Lima, que nos assiste em Paranaguá, enviou a foto da plantação de pimentões que ele cultiva na varanda de casa. Já o Gabriel Viana, de Campo Lago, enviou para a gente a imagem desse tucano que visita ele todos os anos. A gatinha Mimi e seu dono, o Gabriel Poncheque, assistem ao programa todos os domingos. O Márcio Adriano, que nos acompanha lá de Itaquiraí, no Mato Grosso, enviou a foto da cachorra da raça Bulldog, que criou treze filhotinhos. O Leandro Cruz, do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, enviou as imagens da sua mãe, a dona Bia, avaliando a plantação de milho. E ensinando sua pequena neta, Alice, que tem apenas um aninho, a tratar dos animais na roça. E a Maria Bernadette registrou, especialmente para o quadro Coisas da Roça do Rique Rural, os antúrios que ela cultiva em Curitiba. Já a Maristela, de Campina Grande do Sul, nos enviou a foto da horta do esposo dela. A Clarice Bolzani, que é moradora de Francisco Beltrão, enviou para a gente essa foto toda orgulhosa, com a sua primeira flor de bitaia. A Elisabeth Durigam, de Minas Gerais, registrou seu gatinho, o Jorginho, curtindo um sertanejo. E encerramos o quadro Coisas da Roça de hoje, com as imagens que a Cláudia Amaral, de Alto Paraná, enviou para a gente. Ela, que é uma telespectadora que sempre participa aqui com a gente do Coisas da Roça, desta vez nos enviou fotos dos lírios cana amarela. Participe do Coisas da Roça você também, registre um momento bacana da área rural, ou de uma imagem que você acha bonita, e mande a sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é 44 998 55 87 87. E lembre-se de fazer o registro com o celular deitado, na horizontal, tá bom? Estamos esperando a sua participação.